Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma dica para vocês, espero que vocês gostem. Olha só pessoal, achei na internet esse adaptador de lápis ou caneta para auxiliar na escrita correta ou na melhor escrita. Muitos professores, muitos pais e mães, às vezes tem essa dificuldade no comecinho da alfabetização das crianças ou até adultos que ainda pegam de uma forma diferente, pega dessa forma ou pega dessa forma. E aí eu achei na internet, procurei para também auxiliar os meus alunos a escrever de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim. Então gente, esse adaptadorzinho aqui eu comprei na Shopee, achei na Shopee, ele chama adaptador de lápis ou adaptador de escrita. Vocês encontram das duas formas e ele é de borracha e muito boa, viu? Bem grossinha. Olha só, vocês vão pegar aqui o adaptador, ah deixa eu mostrar aqui atrás. Aqui ó, já tem um lugarzinho aqui, uma partezinha aqui, dá para vocês verem, que ele já é próprio para colocar o último dedo aqui atrás. Vou mostrar agora para vocês, olha só como que é e vocês vão encaixar o lápis dessa forma ou a caneta. Olha só gente, é super fácil para entrar. E aí aqui gente, olha só, vai fazer a pegada certinha. Vou colocar o dedo aqui, o outro aqui e aqui atrás esse dedo encosta. E fica assim ó, a escrita, e olha só que interessante, aqui um papelzinho. Então aqui ó, a escritazinha da forma que nós, né, temos o costume. Olha só, sem o lápis, sem o adaptador, eu pego dessa forma. Com o adaptador, eu pego da mesma forma, caso eu tenha essa dificuldade da pegada do lápis. Viram gente, que interessante? Muito bom, né? Então eu trouxe essa dica hoje para pais, mães, professores, pessoas da área de educação, que às vezes não conhecem ainda, esse adaptador que eu gostei muito. Eu fui atrás da internet, porque eu estou precisando de um desse, né, para um aluno. E aí gente, achei, amei e aprovei. Material super resistente e eu espero que eu possa estar ajudando pessoas aí que também estejam com a mesma dificuldade, tá bom? Muito obrigada pessoal por assistir meu vídeo. Se inscreva se não for inscrito, deixa aquele like e tchau gente!